E aí pessoal, aqui é o ZubiW, atualização do dia 23 de setembro de 2015, tem uma música de fundo aí para descontrair, eu espero que ela esteja muito alta para vocês, eu acho que não está, mas vamos lá. Essa semana aqui veio uma atualização bem fraca, porque está para entrar um conteúdo grande na semana que vem no servidor internacional, Zubi, o que é o Zubi do servidor internacional? Para quem não sabe, o servidor americano e o servidor europeu fizeram um merge, uma fusão, porque não tinha muitos jogadores em um dos dois, então eles juntaram um único servidor. Então chama de Combat Arms Europeu, chama de Combat Arms Americano ou chama de Combat Arms Internacional, vai dar no mesmo. Enfim, no site deles, está falando que entre o dia 5 e 6, se não for prolongado de novo, porque era para ser agora, no dia 22, 23 de julho, mas entre o dia 5 e 6 de agosto, vai entrar o novo mapa Freezy, junto com o Snowball Fight reformulado. Para quem não sabe, o Snowball Fight é um modo que já foi descontinuado, porque dava muito Power Level, então ele foi refeito e vai valendo o modo Snow Valley e Cold Seed nesse novo Freezer. Se for igual era antes, lá nos meados de 2011, 2010, sei lá quando que começou isso daí, faz muito tempo, como é que funcionava? Você só tinha uma Snowball Rifle e uma pá, era um rifle de bola de neve que você congelava seus inimigos e você usava pá para quebrá-los. Inimigos, se você fosse aliado e estivesse congelado, você quebrava e descongelava eles, basicamente assim, como se fosse apenas faca, só que congela no meio. Eu não sei se vai sair dessa forma aqui no Brasil e também não sei se vai vir do dia 5 ou 6. Enfim, como eles estão preparando o conteúdo para lançar isso, tanto que o James Zuldik já publicou no fórum oficial do Perfect World, do Combat Arms. Eu estou com o futebol na cabeça porque estava vendo o instante do Perfect World, desculpa. Desculpem. Ele publicou uma foto lá dos James jogando, então o conteúdo está aí e eles estão testando. Vamos para a nota de atualização de hoje. Deixa eu ser só o mercado negro aqui. Então, meu laginho. Eu vou tentar tirar esse lag quando eu for editar o vídeo. O que que veio de diferente? O conjunto de inverno continua, os itens de verão continuam, inclusive as Ofélia e a Elie. O que entrou foi a Mr. Arsenal Plus, no preço da Mr. Arsenal normal. Ela é a Mr. Arsenal, só que vem duas armas, sendo que a segunda arma ou é uma pistola ou é uma faca. Não acho que compensa. E entrou o passe de 100% de GP na loja. 100 passes, 3.100. Não dá para comprar mais do que isso. Eu acho que não compensa, a não ser que você não tenha muito GP. E eu gostaria de frisar aqui para vocês sobre o evento do quiz que está rolando. O Busted Face é uma propagandazinha hoje, mas eu vou falar mais para vocês. Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo, porque eu vou ter que ler as perguntas para tentar dar um detalhe maior para vocês. Beleza? Eu já venho. Vamos lá, galera. Como eu tinha explicado na nota de atualização da semana passada, o quiz funciona da seguinte forma. São sempre duas partes na maioria das perguntas. Onde é uma quantidade na primeira parte e a descrição na segunda parte. Então, vamos lá. Eu vou ler as perguntas para vocês e vocês vão responder do jeito que eu vou explicar. A pergunta número 1 é a seguinte. Após o reboot, as armas e os equipamentos foram divididos em três tipos de categorias. Quais são elas? Então, você vai falar quantas são e quais são. A maioria das perguntas são assim. Beleza? Pergunta 2. Existem quantos conjuntos no jogo e quais são eles? Pergunta 3. Existem quantos personagens na categoria ouro? Quem são eles? Pergunta 4. Quantas armas Mark II são categoria ouro? Quais são elas? Pergunta 5. Existem quantas armas na categoria ouro com três estrelas? Quais são elas? Pergunta 6. Quais são os três tipos de customização de armas que existem? Aqui eu já falo que são três. Me fala só quais são. Pergunta 7. Após o reboot, as estatísticas das armas tiveram uma reformulada. A portabilidade agora é peso. Apesar que ainda não foi atualizado no Combat Arms Brasil, mas dos outros servidores é peso, que é WAF em inglês. E temos um novo atributo chamado de alcance. Respectivamente, esses atributos estão em qual unidade de medida? Pergunta 8. Quais os nomes dos cinco mechs que aparecem no mapa NEMEX Labs? Eu também já falo que são cinco. Eu só me passava os nomes. Pergunta 9. Existem quantas armas primárias desenvolvidas pela NEMEX? Quais são elas? Pergunta 10. Existem quantos mapas ao todo no Combat Arms? Qual foi o último lançado? Desconsiderar o Freezer. Como eu falei antes de começar a falar sobre o Quiz, o Freezer foi apenas anunciado. Ele não foi lançado. Pergunta 11. Sabendo que existem diversas modificações para as armas, quais são os três tipos que podem ser anexados nas armas? Pergunta 12. O que significa que uma arma tem uma variante ACE? Pergunta 13. Existem quantas patentes no Combat Arms? Desconsidere a patente GM e desconsidere a patente invisível. Pergunta 14. Existem quantas modalidades ou modos de jogo ou tipos de partida? Sabe quando você coloca o mapa e aperta a setinha para baixo e aparece um monte de nome? Então é aquilo que eu quero saber no Combat Arms. Quais são eles? E para desconsiderar o Snowball Fight porque ele não está inserido no jogo. Pergunta 15. Qual o nome do GM que faz live stream de Combat Arms todas as quintas-feiras às 18? Porra, essa eu dei de graça para vocês, né? 16. Quantas armas Russian ou Russia existem? Quais são elas? 17. Tivemos dois balanceamentos de personagens no jogo. Os de mercenários e os do operacionais. Respectivamente, quantos personagens foram balanceados e quais foram eles? Pergunta 18. Existem quantas armas de clãs? Quais são elas? Pergunta 19. Tivemos uma versão de Combat Arms para iPhone que hoje parece que não existe mais. Chamada de Combat Arms Zombies. Nessa versão exclusiva, existiam quantos mapas? Quais eram eles? Pergunta 20. Existem quantos tipos de armas primárias? Quais são elas? Cada pergunta tem uma pontuação. Se você, como eu falei, as que tem duas partes que valem quantidade e nome, vamos supor que a pergunta valha 80 pontos. A de quantidade vai valer 40 pontos e a de descrição vai valer 40. Se você errar a quantidade, eu tiro 40 pontos da pergunta. Se você acertar, eu tiro 40 pontos da pergunta. Aí, na parte da descrição, vamos supor que você fale 5 dos 6 nomes que eu pedi. Eu vou considerar 5 de 6 nomes. Eu vou pegar os 40 pontos, vou dividir por 6 e multiplicar por 5. E você vai ter o total daquela pergunta. Todas as perguntas eu estou fazendo dessa forma. Totalizando, dá 700 pontos. Lembrando que vale participar até dia 31 de setembro de 2015. Enviando um e-mail para respostas. Vai estar aparecendo na tela para vocês. Até meia-noite. Não, 23 de 59. Aí, eu vou fazer uma contabilização. Vou colocar uma tabelinha. E eu vou descobrir quem vai ser os 3 ganha-noites. Lembrando, os 3 primeiros lugares vão ganhar cada um 20k de cash. E o primeiro lugar vai ganhar uma camiseta preta do tutorial de CA. Certo? Eu tenho visto muitas dúvidas de como participar. É bem simples. As perguntas estão disponibilizadas no fórum da Level Up Combat Arms. Apesar que o tópico está trancado porque estava gerando muito flame. Mas as perguntas estão lá. As regras também. Não se esqueça de ler as regras para não fazer nenhuma cagada. As regras e as perguntas também estão no fórum do tutorial de CA. Se você entrar no tutorial de CA.com vai ter na capa. Assim, debaixo do logo. Animado. Vai estar lá. Participe do quiz tutorial de CA de 2 anos de parceria. É só clicar ali e você vai ser adicionado. Para as regras, você começa a descer o tópico. Ler as regras. E vai aparecer as perguntas. Aí você vai copiar as perguntas, copiar para um bloco de notas, ou copiar para um Word. Ou para qualquer programa de texto que você use. Vai responder. E vai enviar para respostas. Arroba tutorialdoca.com Lembrando que é recomendado colocar no título do e-mail como quiz tutorialdoca-5 e o seu nick. Para identificar que é você. Ou você deixe o seu nick dentro do corpo de texto junto com as respostas. Ok. Eu quero que quanto mais gente participe, melhor. No momento eu tenho só uma semana de evento. Vai completar uma semana amanhã. Só tem nove participantes. Eu esperava pelo menos cinquenta. Para ter uma disputa. Para tentar incentivar vocês a fazerem mais desse tipo de evento. O que adianta a Levop me ajudar a dando os prêmios de cash para vocês. Sendo que não tiver uma quantidade legal de participantes. Entendeu? Se tiver poucas pessoas, o ano que vem não vai ter um evento parecido. E não quer fazer pela camiseta, faz pelo cash. Não quer fazer pelo cash, faz pela camiseta. É uma camiseta customizada. Nem todo mundo tem. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Até mais. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado.